Speedruns estão sempre sujeitos a algum tipo de imprevisto no meio da sua run, né? E existem alguns casos em que isso meio que extrapola o bom senso e simplesmente os caras são azarados de uma forma absurda. Isso daí acaba estragando totalmente a speedrun de algumas pessoas por simples e puro azar. Então hoje nós iremos falar basicamente disso aqui de pessoas que tiveram muito azar durante a sua speedrun. E isso daí atrapalha totalmente, simplesmente acabando o speedrun dela até do que começar tudo de novo. Pois é, existem momentos de felicidade e momentos de tristeza e esses são os momentos de tristeza da vida. E se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077 no dia do lançamento 100% de graça, acessa o primeiro link na descrição pra você ver as regras e participar. É muito rápido e fácil. Vai lá e garante o seu que pode ganhar. E antes de começar o vídeo, como sempre, se puder deixar seu like, sem se inscrever no canal, pega o banquinho, senta comigo e vambora. Embora existam speedruns extremamente curtas de Breath of the Wild, existem aqueles masoquistas que tentam fazer speedruns por 100% do jogo que leva muito, muito tempo. E esse louco, ele simplesmente estava com a tentativa de fazer 100% do jogo. E quando eu falo 100%, é simplesmente 100%. todos os templos e também todas as Koroksid, que basicamente, pra quem não jogou, são aqueles bichinhos ocultos no mapa que são uma infinidade, demora muito pra pegar. Só que ele adicionou um plus nessa sua speedrun, que deixou mais desafiador ainda, que era o fato de ele vai fazer tudo isso sem tomar um hit. Então, ele não podia levar um simples golpe, senão ele perderia tudo. Então, tipo, uma speedrun muito longa, e que você não pode tomar golpes. Tem muita coisa pra dar errado aqui. E o jogador em questão se chama Spex, e ele estava bem no final da sua run, com 39 horas. Chegando na desgraça. E aí, né, ele simplesmente ia abrir o mapa pra poder teleportar pro próximo templo, que era o último que faltava pra ele concluir a sua speedrun de quase 40 horas. Porém, né, ele tinha um inimigo perto dele durante a speedrun, e ao abrir o mapa, sem querer, ao invés dele teleportar, ele colocou um pin, uma marcação no mapa, ele colocou do lado errado, né, ele colocou no ponto errado do mapa ali a marcação, e isso simplesmente, ao invés dele achar que tinha clicado pra teleportar, ele voltou pro jogo, e o jogo continuou o suficiente pro inimigo que tava perto dele acertar um golpe no personagem dele. Anulando totalmente a speedrun. Um erro de cálculo e azar por ter um inimigo tão perto dele durante o teleporte fez ele tomar um hit com 39 horas de gameplay numa speedrun de Breath of the Wild. Imagina a tristeza do sujeito, mano, né, dá vontade de chorar por ele, mano. É, o cara não ficou muito feliz, obviamente, né, mas ele falou que vai continuar tentando. Pelo menos o cara não desistiu. Um outro speedrunner aí, agora, de GTA San Andreas, ele estava fazendo ali uma speedrun aí, o jogo, ele é bem longo, dependendo da categoria, então ele já estava lá pras cinco e tantas horas de speedrun do jogo. Pelo menos ele era 39, né, mas ainda assim, algo inesperado aconteceu. Isso porque no GTA San Andreas você pode digitar umas trapacinhas no jogo, né, você digita lá um código tipo OHDUDE que ele spalma um helicóptero. É o que eu mais lembro. Ripazar também, o carrinho voa. Enfim. Porém, é uma forma que, meio que diferente, o computador trata, que não é apenas o que você digita. Parece que é uma questão de código por trás do jogo, é uma questão um pouco complexa, mas o fato é que você pode, acidentalmente, ativar cheats digitando coisas mais aleatórias. Você não precisa necessariamente digitar o que está escrito, né, o que é o código, entre aspas, certo. E, ali, durante a corridinha de kart, simplesmente, ele, ao usar uma sequência de controlar o personagem mesmo no WASD, parece que se você apertar DDD, A, tem uma combinação, sem querer ativa um cheat. E foi isso que ele fez. Ele ativou um cheat durante uma corrida de kartzinho no GTA San Andreas. E, de acordo com as regras de speedrun, é óbvio que você não pode ativar nenhum cheat, nem mesmo acidentalmente durante a sua speedrun. Então, simplesmente, ela não é aceita ali no placar de líderes do jogo. Então, automaticamente, a speedrun do cara foi invalidada. E o pior de tudo, que o cheat que ele ativou parece que era um cheat de simplesmente ativar, mudar o clima do jogo. Era algo que não implicitamente mudava ali nada do jogo, nada na sua speedrun. Então, mesmo assim, por ter um cheat ativado, já é contra as regras, não importa qual, ele deu o azar disso. Coitado. E no jogo Mario Kart 64, existem as speedruns dele, que são aquelas speedruns simplesmente do circuito inteiro, do jogo completo. E existem as speedruns que são separadas por fases, por levels do jogo. E vários jogos fazem isso. E esse tempo acaba sendo estritamente reduzido e permite o speedrunner tentar várias vezes melhorar seu tempo de forma mais rápida. porque são coisas que duram às vezes um minuto ou até menos fases separadas. E no Mario Kart, eu tinha até trago aqui uma vez sobre um bug que tinha que fazer na Choco Mountain que levava mais ou menos 25 mil tentativas para você conseguir fazer. Então era algo extremamente difícil de se fazer, mas cortava o tempo e você basicamente atravessava o mapa e passava a fase de uma forma insana. Isso aí conseguiu ser feito pelo Abney, que é um speedrunner. porém, até todavia descobriu um novo glitch pior que esse, só que no mapa Kalimari Desert, que você precisa atravessar a cerca e assim você consegue atravessar o mapa ganhando um bom tempo. Porém, como se não bastasse 25 mil tentativas no Choco Mountain, aqui as chances são de uma entre 90 mil tentativas. É muito difícil. Reproduziram isso já em 2, assistentes speedruns, mas humanamente uma pessoa conseguiu fazer. E é aqui que entra o maior azar de todos os tempos, talvez. Você basicamente precisa pegar o personagem e acelerar ele, mas você tem que pular num ponto tão específico da cerca, dentro da cerca que você é jetado pro outro lado, mas é algo praticamente muito demorado de se fazer. Porém, o Mr. Peach ele conseguiu fazer isso e cara, não sei se vocês já fizeram isso de ficar repetindo processos em fazer a mesma coisa em jogo e meio que você fica no automático, sabe? E é basicamente o que aconteceu aqui. Ele ficou repetindo tanto e como ele errava, ele pausava o jogo e resetava a fase, né? Quando ele conseguiu fazer isso, ele meio que bugou a mente dele no que aconteceu. Ele comemorou, pausou e resetou a fase. Então ele não concluiu a speedrun da fase. Mano, você imagina isso. Um bagulho que leva quase 90 mil tentativas. Ele conseguiu antes porque também tem a questão de sorte, né? Você pode conseguir antes ou você pode conseguir muito depois. E ele sem querer por estar tentando várias vezes, pausou e resetou a fase por apenas força do hábito. Mano, isso deve ser a coisa mais frustrante do mundo. Além dele, até agora ninguém conseguiu, tem gente tentando. E quando tentar, provavelmente vão quebrar esse recurso dessa fase. E muitos dizem, né, que não era pra ser. O cara aí não era pra ser, o cara deu um azar danado. Ele seria o recordista mundial se não fosse por isso. É insano demais. O speedrunner teaser é basicamente um dos maiores speedrunners de Super Mario 64, principalmente na categoria das 120 estrelas, de pegar todas as estrelas, né? Porém, ele tava fazendo uma speedrun, inclusive ele tava num ritmo muito bom com o personagem, porém, o chat dele decidiu simplesmente trollar ele e atrasou, não destruiu, mas atrasou a speedrun dele, atrapalhando ele pegar o recorde. Isso simplesmente porque ele tava na reta final ali e ele, tipo, cara, speedrun é uma parada que cansa muito mentalmente, ainda mais um speedrun de mais de uma hora de tentativas de Mario, né? E isso é óbvio que deixa a pessoa até com dor de cabeça, como ele disse. E aí, na hora que ele tava ali pra chegar no final, os caras começaram a spamar no chat, né, que você pode fazer isso, que é você digitar e o que você digitou, a voz do Google lê essa mensagem na live. E aí, alguém fez isso e ficou, hi YouTube, hi YouTube, hi YouTube, oi YouTube, oi YouTube. Spamando isso durante a live dele, ele tendo que ouvir isso quando fazia a reta final. É óbvio que isso atrapalhou demais a concentração do cara, coitado. YouTube, hi 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 YouTube, e depois começaram ainda a mandar palavras de baixo calão, mandando piu piu, pra não dizer outra palavra, spamando essa palavra também. Isso tudo porque no finalzinho ele errou ali onde ele deveria atacar o Bowser. Isso daí atrapalhou muito a consultação dele, ele até baniu o cara do chat, que era até conhecido dele, e ficou meio triste, né? Porque imagina, você tá indo muito bem e o chat, aleatoriamente, decide trollar você, achando que não ia atrapalhar. É triste de se ver. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui!